A certificação é fruto de uma reclamação que a gente tem recebido dos munícipes, a questão dos Correios. Não só dos munícipes, até quem trabalha nos Correios também tem reclamado. Eu acho que a gente precisa de mais servidores, precisa também de mais uma motocicleta, um veículo para auxiliar nessa demanda. A estrutura que tem hoje é a mesma, que existe há vários anos, então precisa mudar. Então eu estou solicitando ao Poder Executivo para intervir junto à Superintendência Estadual em Cuiabá. Eu também enviei um ofício ao Superintendente Estadual, cobrando que beneficie a nossa agência local com essas medidas, porque há muita reclamação e alguma coisa precisa ser feita. O serviço dos Correios é um serviço de utilidade pública e é importante para todos, por diversos fatores.